Música Nós vamos começar agora a nossa receita de almôndegas saudáveis. Música Lembrando que pode se usar o sal comum também, né Maísa? Pode usar o sal comum e pode usar também o molho shoyu. Eu costumo usar o molho shoyu light, aí é só também algumas gotinhas espalhadinhas assim. Ai, fica bem saboroso. Sem exagero. E aqui a gente vai usar o orégano, tá? Tá. Mas pode estar usando também a gosto, o que preferir. Pronto, tá ótimo. Música Você vê que a aveia, ela ajuda a dar uma boa consistência, né? Na massa. Então ela dá a liga. É. A aveia e o ovo, né? Ai, sabe que eu acho que fica bom aí um pouquinho de pimenta do reino também, né? Fica muito bom. Quem gosta? Fica muito bom. Eu adoro uma comidinha apimentada. Pronto. Agora a gente já pode fazer as bolinhas. Então aí vai do tamanho que preferir. Aham. Tá. Música Bom, almôndegas feitas. Agora vai pro forno, né? Isso. Agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido por 25 minutos aproximadamente, 180 graus. Tá? Aqui rendeu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 almôndegas. Num tamanho bom, né? Num tamanho bom. É do tamanho que a gente compra mesmo, daquelas de caixinhas. Uhum. Tá? Então vamos levar ao forno? Vamos. Música 25 minutos depois, estamos com as nossas almôndegas saudáveis prontas, né, Maísa? Isso mesmo. Qual a porção ideal pra cada pessoa? Quantas a gente pode comer assim pra ficar, né? Naquela média boa, não comer demais nem de menos. Sim. Então, a porção ideal são 3 almôndegas, tá? Que tem por volta de 200, 200 e pouquinhas calorias. Então, uma coisa também que eu quero destacar aqui, Tânia, na almôndega, é que o custo-benefício dela é muito bom. Porque assim, a gente usou uma carne moída que é considerada barato, né? Sim. Aveia e cebola. Então, assim, são ingredientes muito fáceis, custo-benefício bom e extremamente saudável. Não, e o rendimento é ótimo, né? Porque com 250 gramas de carne moída, nós fizemos 10 almôndegas de um tamanho bem bacana. Sim. Então, aqui tá... A gente... Aqui, gente, nós montamos com a saladinha verde, tá? Um acompanhamento saudável também, né? É um alface e tomate também, que não tem segredo, é uma coisa simples. E tá aí uma opção pra... Ai, eu quero cortar um pedaço pra ver como ela tá no meio. Pra um jantarzinho leve ou pós-treino, como a gente falou, porque tem a opção da aveia no meio, que é o carboidrato e a proteína da carne e a fibra da saladinha. Então, aqui tá uma refeição completa. Vamos experimentar? Ó o cheirinho, ó o cheirinho, gente. Cheiroso tá. Nossa. Olha, a consistência é igualzinha mesmo da almôndega que a gente compra. E é uma opção muito menos calórica, com fibra, saudáveis, com vitamina B da aveia. Aprovado? Eu também vou experimentar. Ficou muito bom. Na medida, super macio, crocantezinho por fora, tempero incrível. Nossa, eu vou fazer muito isso em casa. E se você perdeu toda a introdução dessa receita aqui, acompanhe no nosso canal. Tem um videozinho aqui do lado. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui tem, com Tânia Oliveira. Logo, logo a gente volta com mais uma receita bacana, leve, saborosa e saudável pra você. Tchau! Tchau! Tchau!